Pessoal, eu venho todos os dias buscar uma Marmitex pequena, como Juliana. E todos os dias esse rapaz aqui vem conversar comigo, virou meu amigo. Ele fala que seguiu, que segue o meu canal. É verdade mesmo? Com certeza, é verdade. Eu sigo o Farinas há muito tempo já. Mas ele não sabia. Mas falando com ele, agora eu tenho certeza que eu sigo o canal dele. E a tua filha também, né? E a minha filha também. Qual o nome dela? Aline. Aline, um abraço fraterno. Seu pai é gente boa, me atende muito bem aqui, atende todo mundo. E é por isso que o Juliana é campeão de vendas e refeições. E também aqui no supermercado, né? Pelo bom atendimento. Então parabéns aí a toda a equipe. Tem mais aqui as meninas. Sou muito bem recebido aqui por todos. E aqui a cozinha. Oi. Olha lá a cozinha. Ó, aqui todo mundo é gente fina. O Toninho, meu amigão já de mais de 30 anos. Deus abençoe todos vocês. Valeu, obrigado. Segue o Farina no canal dele. Tamo junto. Tchau. Obrigado. Obrigado, meninas. Vamos lá levar a Marmitex. Que a dona Meuzia está esperando. Tchau. Tchau.